Gente, muito boa noite. Nós estamos ao vivo com a vencedora do troféu Gerando Salvação, categoria Artista Mirim do Ano. Olha ela aqui, gente, toda feliz da vida. Olha que brilho, que unção, né, Rain? E aí, filha? Gente, meu Deus, eu estou tão feliz, tão honrada de estar aqui e de ganhar a minha categoria e é ter esperança e fé. Eu confiei, mesmo se eu não vencesse, se eu não ganhasse, eu ia ficar feliz do mesmo jeito, porque só... Vamos jogar, gente, meu Deus. Gente, aqui não é nenhum palco ainda. Só de eu estar aqui, meu Deus, gente, é uma loucura tão grande e eu tenho que agradecer em primeiro lugar a Deus e a vocês, aos meus pais e à minha família, mas agora eu vou agradecer vocês aí que deixaram... Vou colocar um pouquinho por mim, um pouquinho do tempo do seu dia pra votar em mim, pra me ajudar, pra convidar a família, o gato, o cachorro, o tio, a tia, pra votar em mim. Então, muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Eu vou voltar lá pra Ituaçu trazendo troféu assim, ó. Eu tô muito, muito, muito feliz com esse treino. Fui muito emocionante, falei que não ia parar, mas chorei. Não consegui virar emoção. Foi muito lindo. Tu falou assim, ai, tu, Paulo Neto, uma pessoa que eu acompanho, a pastora, a Raquel, eu acompanho, quando tu falou, ele falou assim, ai, meu Deus, meu Deus, sou eu. Ai, meu Deus, sou eu. Eu chorei igual criança. Tá chorando até agora, porque eu tô aqui na cadeira, gente. Como que é? Eu tô muito, muito, muito feliz. Aqui, além de receber esse prêmio, eu vi muitas pessoas que acompanham, que eu me inscreviu aqui. E eu tô muito feliz com esse treino. Você saber, você tá muito linda. Olha, gente, olha que roupa mais linda. Quem é que você vai agradecer essa roupa, Rainey? Agradecer a Vanilda, costurar essa roupa. Gente, vocês não sabem como a gente ficou preocupado, correndo contra o tempo, né, pra providenciar essa roupa. E quem nos salvou foi dona de Itoaçu. Olha que vestido mais lindo. E trouxe sorte, né, Rainey, também, né? Gente, a gente deixou cinco dias pra fazer o meu vestido. Agora eu penso pra fazer um vestido intenso. Enfim. Vira aí, tem um detalhe atrás, né? Ela tem talento, tem dom de Deus. É um dom de Deus de costurar, né, Rainey? Estamos chegando a quatro mil pessoas ao lado. Gente, será que a gente conseguiria colocar cinco mil pessoas online? O que o pessoal tem que fazer, Rainey? O que... No grupo do Facebook. Fica ali perto, perto desses vasos aqui, ó. Vai, vamos lá. Muita gente... Vamos agradecer, muita gente, Rainey. Aqui, ó. Fica aqui assim. Fica legal. Tá, vai. Aqui, tá lindo. Então, tá ótimo. Então, Rainey, vamos lá. Vamos agradecer o pessoal. Três mil e setecentos pessoas. Gente, por favor, compartilhem a princesa nos grupos do Facebook. Página Vende Mais, OLX. Pra gente poder bater quatro mil inscritos. É uma chance que a gente tem de agradecer, né, Rainey? De forma coletiva, de agradecer a todo mundo. Gente, em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, né, Rainey? Esse troféu vai pra Deus. Porque ele permitiu que a gente chegasse até aqui. E ela falou que se ganhasse o troféu, ela ia levar esse troféu. Tá lá, tá na mesa. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho. A gente vai levar esse troféu pra Ituaçu, pra Bahia, pro Nordeste, né, Rainey? E eu sei que nesse troféu tem um pedacinho de cada um de vocês. Quatro mil pessoas online. Será que a gente bate as cinco mil? Vamos lá? Ô, Rainey, vamos falar o nome das pessoas que pegaram firme com a gente nessa votação. A madrugada inteira, né, Rainey? Muitos fã-clubs, né, Rainey? Eu também tenho que agradecer a Sidney, né? Sidney, né? Ele chegou a ficar aqui uma semana com a gente. Pra dar um apoio moral, né, Rainey? Eu também tenho que agradecer a Ramon Silva, nosso apoiador também. A Rodo, Wesley Barbosa, né, que faz a produção, toda a produção. Temos que agradecer a Capoeira Vídeo, né? Temos que agradecer também a Thalita, a Vívia, a Aline pelo apoio. Temos que agradecer também, né, tem um monte de gente. A Seu Edilson, a Seu Edilson, a Quinto Energy. Ai, vai lembrando, gente, aí. Seu Edson, Seu Edilson, né? 4.200 pessoas. Estamos chegando a 5.000 pessoas online. Rainey, agradecer a mamãe Keila, que a família chegou junto. Beijo pro pessoal de Itoaçu e região, que abraçaram nessa casa, nos ajudaram. Gente, é um sonho poder estar aqui. Olha que lugar incrível. Gente, aqui é só uma parte aqui, viu? Aqui é só uma parte. Aqui não é a parte principal, né? Aqui é uma parte. Então, a gente só tem que agradecer. Temos que agradecer o pastor Rafael, aos nossos irmãos da Primeira Igreja Batista, lá de Itoaçu, no qual nós congregamos, que nos dão muito apoio, né, Rainey, que tem caminhado com a gente. Agradece seu tio Kiko Francisco, que caminha com a gente, né, Rainey? Que caminha com a gente e caminhar nos dois sentidos, viu, gente? Gente, agora eu quero te parabenizar, filha. Quero aproveitar, olha bem pra cá que eu vou te falar uma coisa. Sabe tudo isso que tá acontecendo com você nesse momento? Esse troféu foi feito pra você. Porque você, além de ser uma criança linda por fora, você é linda por dentro. Você é uma criança temente ao Senhor, uma criança respeitadora, uma criança que tem princípios, que tem origens, e sobretudo é uma criança simples, que carrega no seu coração a humildade, a dignidade, a criança que reconhece os valores do próximo, a criança que sabe caminhar com quem caminha com você. Então, Deus te colocou aqui hoje pra te honrar na frente de centenas de pessoas, milhares de pessoas aqui nesse espaço, mas milhões de pessoas que vão acompanhar você também em suas redes sociais, que são milhões de pessoas. Então, parabéns do fundo do coração do seu pai, que é o seu maior fã, o seu maior amigo. Eu não tenho só uma filha, eu tenho uma amiga, uma companheira de luta, de guerra, de batalha, que caminha comigo cada passo, que a gente, às vezes, não tem vitória, às vezes tem uma derrota juntos, mas também tem as vitórias juntos, como hoje, né? É o que faz a vida ser vida, né, Rainer? É as dificuldades, as lutas. Não tinha graça, né, Rainer? Quando você completou 500 mil no canal, você fez uma retrospectiva e falou, né, no vídeo, que quem viu você naquele momento ali, comemorando, não sabe, pensa que é fácil, né, Rainer? Quem tá te vendo aqui, sorrindo, acha que foi fácil chegar até aqui. Foi fácil, filho. Foi fácil chegar até aqui. Só Deus e eu, só Deus e nós, sabendo, né, filha, o quanto foi difícil, o quanto de renúncia, o quanto que a gente vem trabalhando, não só no projeto, é como a gente falou, o nosso maior troféu não é esse troféu aqui, que é construído por homens, mas é o troféu que vem do céu. Deus tem te honrado. Sabe o que é o mais importante, o nosso troféu? É o que você tem feito. Para a vida de milhares e milhões de pessoas. Você tem levado esperança, filha. Você tem levado o amor pras pessoas. Você tem levado mais fé pras pessoas. Você tem confortado os corações das pessoas. Você tem aproximado pessoas de Deus através do seu testemunho, através da sua vida, através dos seus louvores. Você tem impedido pessoas de suicidarem. pessoas nos leitos, de hospitais, sofrendo, doentes. E você tem restaurado através do Espírito de Jesus. Você tem devolvido a autoestima das pessoas. Com esse seu jeitinho simples. Com esse seu jeito meigo de criança. criança, a criança que tem conquistado o Brasil. Não foi à toa que você recebeu esse nome, né? De princesinha do Brasil. Afinal de contas, você é uma princesa de Deus, filha. Você nos emociona. Suas músicas fazem a trilha sonora de nossas vidas. Quando a gente fica feliz, a gente te ouve. Quando a gente fica triste, a gente te ouve também. E você tem dado força, gente. Vencer as dificuldades. A tua voz tem nos incentivado. Tem trazido paz aos nossos corações. Com você a gente tem tido vitórias e conquistas. A gente tem mudado o quadro. Você vem transformando vidas. Como falou bem, né? O Rick. Deus é o pastor da sua vida. Não tenho dúvida que você é um anjo de Deus aqui na Terra. Que Deus tem colocado você aqui para trazer a mensagem dEle. Para nos emocionar. Para nos fazer acreditar. Que vale a pena acreditar nele. Como você falou, né? Você colocou Deus no início. E Ele cuidou do fim.